bem vindo ao canal americano meu nome é lucas silva e hoje eu venho muito feliz dizer pra vocês que que eu fui aprovado na entrevista do green card gente eu tô muito feliz muito feliz pra quem não sabe eu sou casado com um americano e eu entrei com o green card há algum tempo atrás e eu vou mostrar nesse vídeo eu vou contar pra vocês nesse vídeo como que foi minha entrevista então se você quiser saber de como que foi a minha entrevista agora ainda na pandemia em 2021 fica comigo até o final do vídeo então vamos lá gente é a minha situação foi um pouco complicada porque eu fiquei esperando muito tempo por esse por essa entrevista eu fiz a minha aplicação em maio de 2020 e por causa da pandemia tava tudo parado na época a administração não estava ajudando muito nessa questão da imigração né vocês sabem o porquê é o que que acontece ficou parado então eu mandei em maio como eu não fiz com advogado eu fiz por mim mesmo eu fiz a aplicação sozinha com a ajuda de amigos claro quando eu fiz essa aplicação a gente enviou os documentos os documentos voltaram e aí nós enviamos o documento de novo o documento voltou de novo e era uma coisa simples alguma coisa que esqueceu de preencher e aí depois a administração republicana ela colocou mais um formulário para ser preenchido então assim foi muita confusão eu preenchido por mim mesmo e eu não sei se eu aconselho vocês a fazerem o mesmo porque se vocês não quiserem perder tempo gente contrata um advogado que assim é muita dor de cabeça sabe é você tem que ser muito minucioso você tem que estudar muito ver direitinho o que é necessário o que que não é preencher todos os documentos enviei em maio e aí os documentos voltaram três vezes pra mim então voltou uma vez voltou duas vezes voltou três vezes na terceira vez eu consegui achar uma pessoa que estava ajudando claro que cobrou grana né ajudava outras pessoas a conseguir preencher tudo fazer um checklist e enviar então foi o que eu fiz quando chegou em setembro de 2020 3 de setembro para ser mais específico eu recebi uma carta da imigração dizendo que os papéis foram aceitos e que estava tudo ok assim eu não aguentei de felicidade né porque você não aguenta mais ficar mandando e recebendo papel de volta enfim receberam então os papéis e aí eu fiquei esperando setembro outubro novembro dezembro dezembro ou seja quatro meses depois deles disserem não tá tudo aqui os seus papéis tá tudo ok foi meu presente de natal eu recebi uma carta dizendo que a minha biometria ela estava marcada para o dia 8 de janeiro de 2021 gente foi um presente de natal melhor que eu tive porque eu não tinha ideia de como que estava o andamento muito disso o site o aplicativo é uma coisa que a gente tem mas assim quando muda o status sabe é não faz diferença eu instalei o aplicativo coloquei meus dados mas assim não sei não fez diferença para mim enfim depois disso eu fiz a minha biometria que foi marcada para 8 de janeiro então de 25 de dezembro ao janeiro passou muito rápido eu fui lá fiz a biometria a biometria a coisa mais simples do mundo eles vão lá você só 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 colhe as suas digitais e aí você volta para casa e aí depois de uma semana mudou o status do meu aplicativo dizendo você já está pronto para entrevista a gente vai mandar uma carta para você dizendo quando que vai ser sua entrevista janeiro então eu fiz essa biometria quando foi eu não lembro quando eu recebi a carta mas eu quero dizer para vocês o seguinte eu tô eu tô aqui gente para dividir essa minha experiência com vocês vocês nem fazer com que vocês de repente que estão esperando eles falam não o lucas fez agora e provavelmente comigo vai acontecer a mesma coisa nesse meio tempo gente eu não recebi o como card permissão que façam que você possa viajar e o seu social security number que é o número temporário para que você trabalha então não podia trabalhar nesse tempo então fiquei esperando só que depois que eu fiz a minha biometria ele já marcaram entrevista para dia 9 de março então assim 9 de março de 2021 que é hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês com a mesma roupa que eu fui lá no prédio federal para fazer entrevista porque eu queria chegar aqui gravar esse vídeo vídeo já de cara para ter todas essas informações quentinhas para vocês aí que estão esperando então vamos lá dia no final de fevereiro eu recebi a carta mentira foi dia foi no início de fevereiro eu recebi a carta para fazer a entrevista no dia 9 de março então falei nossa um mês e dez dias ainda aí fui esperei esperei chegou rapidinho gente ó uma coisa eu quero dizer para vocês é quando chegar para vocês o papel da entrevista tem um checklist de documentos que vocês precisam olhar nesse checklist nesse documento então na o primeiro documento vem dois papéis um na frente dizendo a hora e o local da entrevista e aí já começa a dizer as coisas que vocês precisam levar para entrevista então leiam essa carta porque tem gente que não lê né então leia tudo e faça 10 desse papel que chega para você marcando a entrevista de green card a sua checklist para você levar todos os seus documentos isso é muito importante gente não esquece disso porque eu não li direito no último dia aqui que foi hoje de manhã estava lendo o que que eu precisava levar e eu estava me baseando a minha checklist em outro documento a minha sorte aqui a checklist que eu estava que não é a checklist oficial do governo americano ela tinha todos os itens que tinha nessa lista do documento que seria o check-in para você entrar lá na entrevista então fica aí a dica olha eu agradeço muito por todos os youtubers que gravaram vídeos como esse dizendo como que foi entrevista porque ajuda muita gente que tá assim ansioso chegando no dia da entrevista eu assisti um monte de gente e eu tô aqui também para juntar essa galera galera que fez a entrevista e que postou no youtube para ajudar os próximos que vão fazer a fazer entrevista legal então clica aí no curtir dá aquele like aí maneiro porque isso você ajuda o meu canal você propaga esse vídeo para mais pessoas porque quando o youtube tá percebendo que você tá gostando aí do conteúdo ele vai começar a ajudar divulgar e isso é muito importante gente isso aqui é utilidade pública sabe você me ouvir falar com certeza vai fazer com que você seja mais tranquilo lá na entrevista porque não o cara ali acabou de fazer então isso deve acontecer comigo também enfim então vamos agora para a segunda parte que a parte da entrevista eu vou contar para vocês passo a passo de como que foi a minha entrevista eu me senti a pessoa mais tranquila do mundo fazendo a minha entrevista tava eu com meu marido do lado a gente chegou na na sala entregou o papel para o cara ele fez lá um ele dá um check-in tipo um código de barra isso acaba que é o nosso check-in né então ele fez isso e aí a gente sentou a entrevista ela é muito a minha entrevista foi muito pontual gente tava marcada para 1,55 1,55 chamaram a gente para entrar na sala o próprio entrevistador ele chegou até na porta do corredor me chamou pelo nome aí a gente entrou nessa sala né que a sala de entrevista e é engraçado que você imagina se uma coisa totalmente diferente a sala da entrevista mas assim tava tudo tão vazio lá para mim não tinha ninguém sendo entrevistado só tava a gente na sala de espera então isso fez com que tava todo mundo muito relax assim eu acho que isso me ajudou muito a ficar calmo quando eu cheguei lá e ele sentou ele já tava com a minha pilha de documentos na mesa dele a primeira coisa que ele falou falou foi o que que vocês trouxeram para mim de novos documentos e aí eu levei uma pasta sanfonada que eu já tô preparando há muito tempo eu separei essa pasta com todos os documentos que nós já tínhamos enviado então assim a primeira aplicação a gente tirou cópia de todos aqueles documentos que foram enviados a primeira vez e as agora nessa segunda aplicação a na agora provisto eu levei todas essas cópias fotos nova e novas fotos né que eu e meu marido tiramos juntos e levei também a a coisas novas que nós tínhamos então tinha um monte de coisa nova tinha contrato de morgade que a gente fez junto a gente tinha testamento a gente tinha conta de água energia conta de telefone tudo no meu nome então isso é muito importante vocês levarem vocês tem que levar tudo gente se vocês têm criança leva certidão de nascimento das crianças se vocês tiveram é qualquer coisa recibo de viagem tudo leva tudo porque é tudo muito importante para ele então nós levamos isso tudo ele olhou os documentos e ele foi fazendo um check-in em todos os documentos que nós entregamos para ele e aí ele colocou na pasta junto com os outros documentos a minha entrevista foi muito tranquila porque ele se a teve basicamente nas perguntas dos formulários 131 e o formulário 485 lembrando que a minha entrevista a gente é por casamento então se você tá assistindo esse vídeo perguntando como que foi entrevista de gb3 qualquer coisa não tem nada a ver essa entrevista de casamento tá com cidadão americano tá então vou deixar até no título direitinho para vocês né não assistiram o vídeo errado enfim então ele começou ele virou para o meu esposo virou e falou é eu vou te perguntar agora as questões do formulário 131 você vai responder e o lucas vai ficar calado ele só responde se eu perguntar o tal a gente falou beleza e aí ele começou perguntar questões para ele do formulário 131 onde que ele nasceu qual que a idade de nascimento dele com o nome completo dele com o nome completo da mãe com o nome completo do pai perguntou isso e aí depois disso perguntou para ele onde nós nos conhecemos como que foi o primeiro encontro por onde que foi e aí respondeu tudo naturalmente não tinha pegadinha nenhuma se o seu casamento é verdadeiro gente não tem que ter medo sabe é porque as coisas são muito fluídas naturalmente assim não tem mentira né e se você é hesitar um pouco respira fica calmo e continua porque é tranquilo eles vão te dar o tempo que você precisa mas assim ele foi respondeu tudo direitinho e aí ele foi virou para mim agora você lucas o que que aconteceu vamos as suas perguntas do formulário 485 pergunta meu nome os nomes dos meus pais pergunta é onde que eu morei onde que eu nasci eu achei que ele fosse perguntar dos lugares que eu morei aqui nos Estados Unidos mas não disse nada só perguntou isso foi muito tranquilo eu tava assim nossa que bom perguntou meus dados perguntou a data de nascimento do meu marido ele perguntou data de nascimento nome completo ele não perguntou os nomes dos pais dele para mim e não perguntou os nomes dos meus pais para ele então eu achei ótimo porque foi menos coisa e se perguntar se a gente já tava preparado enfim foi muito muito tranquilo então depois dessas perguntas ele foi para as perguntas de praxe que são as perguntas que eles fazem para todo mundo se você já traficou pessoas se você já fez sexo sem consentimento com alguém se você faz parte de alguma milícia ou algum grupo comunista enfim sabe aquelas perguntas todas que já são de prática é uma lista e você só vai falando não 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 então no final gente é ele falou olha tô bem convencido convencido de que o relacionamento de vocês é verdadeiro e e é suficiente o que nós temos aqui de papéis então o green card vai chegar para você em duas semanas não precisa falar né que a pessoa que ficou assim gente esperei tanto por essa entrevista e ela foi tão simples tão simples então assim o intuito desse vídeo é fazer você que tá aí ficar tranquilo vai tranquilo se o seu relacionamento é verdadeiro vai dar tudo certo sabe eu já vi pessoas perguntando assim questões de a é onde que o que que ele gosta de comer onde que ele chega e deixa a chave enfim é muito tranquilo muito tranquilo é ele falou várias vezes perguntou o seu nome do meu esposo várias vezes para ver se eu sabia então assim tem umas coisas que eles fazem meio que uma pegadinha mas no começo ele falou vou perguntar o seu nome várias vezes eu vou perguntar o seu nome várias vezes o nome do seu marido várias vezes então assim é muito tranquilo tá eu espero muito que vocês tenham gostado 10 desse relato meu de como que foi espero que isso te ajude de alguma forma mesmo que seja ficar tranquilo porque não tem razão nenhuma de você ficar gente não tem razão nenhuma de você ficar é nervoso seu seu relacionamento é de verdade se você sabe realmente da rotina do seu parceiro da sua parceira tá e no mais eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma como outros youtubers me ajudaram gravando também o vídeo tá então eu vou eu contei para vocês todo o processo da aplicação até a entrevista do green card então espero muito que vocês tenham gostado clique aí no joinha do vídeo me ajuda muito ajuda youtube realmente entender que vocês estão gostando vocês gostaram do tipo de informação que eu trouxe para você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito porque eu trago as minhas experiências aqui dos estados unidos e esse tipo de conteúdo ele é muito útil para quem tá nesse processo do green card então eu espero muito que você me ajude clicando aí no joinha comenta ou se ficou superficial se você quer saber de mais alguma coisa deixa nos comentários que eu vou responder assim com maior prazer tá bom gente muito obrigado por ter ficado aqui até o final espero muito que vocês tenham gostado até o próximo vídeo aqui do canal mineiricano